Música Respondendo o desafio do Ítalo Olha aí, gelinho Agora eu vou desafiar o Carlitos Tá valendo Bruno e o Aguinaldo Sem pila, velho Se não responder, hein Em 24 horas Essas coisas de rico é foda, olha aí Gelinho Coloca tudo? Tudo? Meu Deus do céu, velho Tem mais aí, ó Escutei, ó Tem uma bola de gelinho A de cega Ago o saco, ó Velho, não quer desmudar, não Põe a gente corta o vídeo A mexer aqui, ó Ó Ó, ó, delícia Tem preferência? De costa, de feixe? Sai Sai Ele brilhou pra trás Seu viado Tive pagado Ele brilhou pra trás Jogou pra trás o dinheiro todo Põe? Põe? Põe o bolhado Boa, boa, boa Põe o bolhado E aí T Artos Dí like ó T Rex E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma